Quando a dupla comer perdeu e olha, eu estou prejudicada por conta desse aqui, isso aqui não vai aguentar ficar sem comer minha gente, você não vai comer, fecha sua boca, tá bom produção? Eu não vou comer! Não! Tem daqui que não, eu não vou neném! Toma filhinha, chupa! Come menina, come, come! Faça a língua, Nina, come menina, come menina, come menina, come menina, me dê um noqueça só! Deixa! Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Fran, eu sou a Bel, e a produção também está aqui, junto a nós, e hoje nós viemos fazer um Tente Não Comer, mas nós vamos montar aqui o nosso piquenique junto com vocês, então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem Bel! 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 Tente Não Comer como você nunca viu! Verdade! Isso é muito legal! Pronto! Nosso piquenique! Agora nós vamos colocar, Nina, senta aqui ó, põe o sapatinho pra fora, vamos sentar aqui, e aí, vão ser duplas, né? Vai ser criança contra adultos! Ai, eu peguei aqui! Tente Não Comer! Nina, a brincadeira é assim! Ai, tem mosquito na sua testa! Nós estamos no meio do mato, minha filha! É! Tem mosquito, gente! Pode ser abordado aqui em meio da gente Não Comer por uma cobra! Que é cheia de cobra aqui no Samata! Então já deixa muito gostei aí nesse vídeo! E se inscreva no canal! Isso! Nina, a brincadeira é assim! Quem conseguir não comer as coisas deliciosas que tem aqui nessa bolsa, ganha a brincadeira! Produção! Pelo amor de Deus que eu estou... Vou perder! Eu vou perder por causa desse guloso, minha gente! É! É! Nenhuma das duas pode comer! Se um da dupla comer, perdeu! E olha! Eu estou prejudicada por causa desse aqui! Isso aqui não vai aguentar ficar sem comer, minha gente! Você não vai comer! Fecha essa boca! Tá bom, produção? Eu não vou comer! Não! Ô Nina, não come, tá? Você vai comer? Não come, tá? Tá! Gente... A Bel está prejudicada! Tinha que ser eu e a Bel! É! E os dois gulosos aqui! Vamos ser eu e você! Mamãe, tem alguém que não... Mamãe, tem alguém que não... Eu não vou, neném! É, Nina! Quem comer, perde, Nina! Você quer vencer? Vai perder! A gente escolhe pra ela e ela escolhe pra gente! Pode ser! Então quem come essa? Pá! 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 Ímpar! Dou assim e já! Sete e ímpar! Ganhei! Então eu vou escolher qual produção uma coisa pra ela! Ai, acordei! Não vão aguentar! Vai ter volta! Essa aqui? Essa aqui! Tá! Afonso! Iogurte com bolinha de chocolate! Todo de vocês! Mamãe, então tipo, se só a Nina comer, vai ser só um pão... Não! Não! Perdeu! 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 E aí se ela comer, eu também vou poder comer! Nina, você quer a Nina? Não! Se eu não quer comer? Eu quero outro! O que a Nina quer? Eu não sei! Não quer esse não? Esse não? Babel! Você vai comer, Abel? Não! Come! 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 Não! Não vou comer! Olha Maurício, fecha essa boca! Você não vai comer! Agora vocês escolhem uma coisa pra gente! Ai! Ai! O que que é uma coisa cheia de sementinha aqui? Ai! Isso aqui! Pé de moleque! Não faça isso, Isabel! Quando ele viu isso aqui no mercado ficou louco, gente! Olha o tamanho desse pé de moleque! Não, produção! Não! Não, produção! Papai vai comer, Nina? Não! 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 Quem come? Quem come? Gente! Eu e a Nina, nós fomos guerreiras! Nós não tomamos iogurte com bolinhas de chocolate! Nós fomos guerreiras! Perdi! 1 a 0! 1 a 0! 1 a 0! Calma, mamãe! Eu quero! Até que tu comeu, eu vou comer também, né? Que eu não sou besta! Vamos lá pro próximo! Porque ai se um comer, o outro pode comer também! Perderam, não aguentaram! Eu não! Foi ele! Agora vamos escolher uma coisa que vocês já sabem o que tem aqui dentro dessa bolsa! Só coisa boa! A gente não comeu o iogurte! Vamos lá! Chantili! Aqui! Pra gente! Hummm! Dá aqui! Assim, ó! Espirrando! Direto ao lado! Calma! Deixa eu abrir pra você! Mila, você vai querer? Não! Gente! Olha isso aqui! Mãe! Vocês não podem comer o nosso time! Ué! A gente pode! O nosso time pode! Deixa eu provar pra ver se tá bom! Hummm! Eu amei minha outra droga! Perdeu! 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 Manda aqui! Vamos aproveitar! Mamãe! Toça a língua, Niana! É muito bom! Mãe! Você quer que eu tenha um dedo? Hummm! Mãe! Eu quero que você tenha um dedo! Isso e isso! Agora mãe... Vocês foram malvados! Nós não resistimos! Agora vocês escolhem pra gente! Na verdade eu não resisti! Agora eu não vou comer! Eu também não! Pode ser o que for! Eu ia ganhar choel! O que que é isso? Rapadura! Rapadura! Você gosta? Ah! Então já que você adora... Ai meu Deus! Não come! Então rapadura! De meu lado! Abre isso pra mim! Pelo amor de Deus! Abre! Abre logo! Come ali uma... Pé de moleque? Pé de moleque? Não! Tá muito duro! Isso aqui que é duro! Ah! Meu Deus! Isso é duro! Isso daqui é pra dar uma cacetada! Ai gente! Chantilha é muito bom! Ai tá molinha! Vocês poderiam ter escolhido qualquer coisa! Deu! 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 Quidado! Não, agora é dois deles escolheram! Vai e cai! Aí vai e cai... Mas não é agora! Ih! Perderam! Um a um! Não! Tá quanto a quanto? Boa né? Tá! Tá uma velha! Gente vocês gostam de rapadura? Tá mole! Coisa maravilhosa, né? Se estivesse casada com você, eu casava com essa rapadora. Que boa! Oi, gente! Gente, já foram quatro comidas. O papai e a mamãe comeram as duas comidas que a gente escolheu pra eles. Mas eu e a Nina, a gente... Ela não comeu nada, a Nina. A Nina ainda não comeu nada. Próximo! Vocês escolhem agora, pra gente. Pai, o que a Nina quer? Eu não sei. Não, não vale, gente. Tá botando, hein? Pão de mel! Eu gosto. Quer pão de mel? Não queremos. Não? Não! Então, agora escolhe pra gente. Elas estão firmes, hein? Então, vai lá. Não, vamos escolher uma. É... É... Isso, eu acho que a gente vai fazer. É... Suspiro! Eu não gosto de Suspiro. Eu não gosto de Suspiro. Eu enjoei por cinco anos quando eu tive hepatite. Quem não assistiu o outro que a gente não comer, vai descobrir. Vamos escolher agora pra vocês. Também não quero. Gente, tá um a zero. Ah não, tá um a um agora. Porque vocês não comeram. Dois a um. Eu! Não, por quê? Nós comemos duas coisas. Sim. Vocês estão ganhando. A gente tá ganhando. Então, a gente comeu duas coisas. Ah é, tá dois a um. Agora a gente escolhe. Já escolhemos aqui pra Nina. Pirulito, gente. Ela pediu. Toma. Pra Nina e pra Bel. Não quero não. Quer, Nina? Quer? Você quer, né? Chupa, filhinha. Chupa. Deixa eu abrir pra Nina. Vamos empatar. Vamos empatar. Gente. Nós comemos duas coisas, elas vão comer duas. Chupa, tá gostoso. Porque até agora nós recebemos iogurte, chantilly, né? E pão de mel. Eu só comi o chantilly e a Nina nem quis comer o chantilly. E eles comeram duas coisas de três. Toma, filhinha. Chupa. Come, Nina. Come, come. Faça a língua, Nina. Come, Nina. Come, Nina. Come, Nina. Come, Nina. Deixa, Bel. Você comeu o chantilly. Comeu! Viva Nina. Tá dois a dois. Mas vai ter volta. Não come, não abra sua boca. Vai ter volta. Vai, escolhe pra gente. Vai ter volta. Eu vou escolher Se você não comer No final de semana eu faço a comida que você quiser Juro? Não, não, é mentira É mentira Você não gosta? Eu adoro Lembra do que a gente combinou? Eu não quero Eu vou fazer estrogono aqui Mas essa boca até o final do vídeo Tá uma delícia Olha, é de chocolate Ele não quer Tá muito bom Ela tá aproveitando pra comer Desculpa Ela tá comendo tudo, Nina Mas isso não valeu, só tô mostrando pra vocês Como é bom Gente, eu só comi pra tentar fazer Folhado de chocolate Se não comer agora, não vai comer É nosso Perdeu Mas depois o vídeo não pode Vamos, vamos comer Se você não comer, a gente abre e come inteiro, né? Isso aí Eu quero Perdeu 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 Passa pra gente Passa pra gente Comeu Comeu Perdeu Perdeu Estamos ganhando produção Dá beijinho É, agora elas escolhem pra gente É É É que fácil Olê, 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 olê Produção e fran Vamos vencer Não, eu vou Fran 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 Não come Fran Você adora, né? Você que gosta Fudim, mãe Sim Um caldinho Só um pouquinho Só um pouquinho Nem vai fazer Mas eu não quero Não, você quer, mãe Eu não quero Quero só mais um pouco Eu não vou comer Não Como? Como? Eu acho bom Não Mãe, você nunca mais vai poder comer isso por um mês Um mês sem comer isso Tô dieta Agora vamos escolher pra elas Tá acabando, gente Meu Deus, gente Eu não quero perder Bolinho Bolinho de chocolate, Nina A Nina quer Bolinho? Quer um bolinho, Nina? Não, você não quer A Nina quer um bolinho Bolinho? Não, Nina, você não quer Não, gente Bel, você comeu Deixa ela comer também, né? Deixa a criança comer, menina Eu te ajudo, Nina Eu te ajudo Bolinho, Nina Que delícia, filhinha Come, meu amor Isso, Nina Isso, come mais Come mais Sim, gente Consegui controlar a produção, meus amores Bel, não come papel, não Está comendo papel e tudo Deixa eu fazer produção, pelo menos Bom, né? Perderam um ponto Não, esse é nosso Gostoso, Nina Come tudo Você comeu o céu, Bel Você comeu dois O cara da Nina faz pra Bel É muito engraçado Bala Violência, menina Eu nem ligo Não, mãe, sério Não, isso não vale Come só uma Vamos escolher pra ela Vamos Está acabando Balinha Um mês sem balinha Aquela balinha de dentadura que você adora Não vale ficar fazendo isso, né? Nina Olha, depois vai acabar Acabou Quer comer? Quer, Nina? Não Não Não, Nina resistiu Bel? Não E agora pra gente Você está resistindo Você é capaz Não 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 queremos, não gostamos Não Obrigada Obrigada Poxa, a gente estava ganhando A história do estrogonofe era só pra você não comer, tá? Ô, gente, ó Pra eu fazer estrogonofe pra ele Tá dieta? Pode É recheio Eu falei que era melhor você comer Vocês querem? Então, dá 30 mil gostei aí nesse vídeo Pra eu saber se vocês querem Se eles derem, eu faço Eles que vão decidir se tu come estrogonofe ou não Pede 30 mil gostei pra fazer estrogonofe Eu faço e mostro Lá no nosso stories No Instagram Que é Fran underline Bel underline Nina underline Oficial Então foi isso Acabou o vídeo? Acabou Agora vamos comer? O que a gente pode comer É As outras coisas não mesmo? Não Não mesmo Isso é uma palhaçada, né? É Então foi isso, gente Tchau Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Eu perdi Eu e a Nina perdemos A mamãe Ganhamos Ganhamos Mas vai ter volta Se esse vídeo estiver 30 mil gostei Com muitas coisas Muito Mas não Vai ter estrogonofe E se você ainda não é inscrito no canal Clique na foto E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração E Tchau 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 Tchau!